What's up guys? Eu tô aqui para anunciar minha próxima viagem pelo Brasil. Então eu tô muito ansioso para falar para vocês que eu tô indo para ficar um mês no Brasil. Isso é a primeira vez que eu vou para o Brasil desde o casamento do ano passado. Na verdade faz mais do que um ano que eu visitei o Brasil. É óbvio que eu tô muito, muito ansioso para fazer essa viagem. E nesse vídeo eu só queria explicar um pouquinho para vocês como vai funcionar a viagem, sobre os encontros, sobre o conteúdo que eu vou gravar enquanto eu tô no Brasil. Então vamos lá com a primeira coisa que eu queria falar é sobre os encontros. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as datas e os horários dos encontros. O primeiro encontro vai rolar em São Paulo no dia 10 de fevereiro. Das 11h até 1h da tarde, o segundo encontro vai rolar em Belo Horizonte. No dia 15 de fevereiro, das 6h às 8h da noite. Em Curitiba o encontro vai rolar dia 24h de fevereiro, das 5h às 7h da noite. E no dia seguinte vai rolar outro encontro em Floripa, dia 25 de fevereiro, das 6h às 8h da noite em Floripa. E eu ainda não escolhi os lugares para fazer esses encontros. Eu tô pedindo a ajuda de vocês porque vocês que moram aí nessas cidades vão saber os melhores lugares para fazer esses encontros. Então eu tô pedindo para vocês deixarem aqui nos comentários as suas recomendações para locais para esses encontros que eu vou fazer. E eu quero que vocês pensem em lugares tipo públicos que todo mundo pode entrar e ficar. Normalmente restaurantes não funcionam muito bem para esse tipo de encontros. Então parques sempre são uma boa localização para fazer esses encontros. Vocês vão saber os melhores lugares. Eu vou ler todos os comentários e os comentários com os locais mais voltados aqui nesse vídeo. Isso é onde vai rolar os encontros. Então se vocês é de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Floripa e tem um bom local para fazer isso. Deixem aqui nos comentários. E eu vou avisar vocês quando eu tô sabendo melhor onde vai rolar esses encontros. Mas eu tô bem ansioso para fazer esses encontros. Vai ser eu, a Michelle e o Sherrod vai aparecer nos encontros em BH, Curitiba e Floripa. E eu tô pensando talvez você tenha muito interesse em fazer outro encontro em São Paulo no fim da viagem também. Então fiquem ligados aqui no canal para todos esses detalhes. E mais uma coisa, se vocês estão em São Paulo pensando em um local, seria muito, muito bacana. Seu encontro, na verdade, precisa ser perto de Vila Madalena em São Paulo. Então perto desse bairro, perto dessa área. Se vocês conhecem um lugar legal para um encontro, deixem aqui nos comentários porque a gente tem compromisso bem logo depois do encontro. Então é isso para os encontros. Vai ser eu e a Michelle. E agora eu queria falar sobre o porquê eu tô fazendo essa viagem e sobre o conteúdo que eu vou gravar durante essa viagem. Primeiramente, se vocês estão me seguindo no canal ultimamente, vocês estão sabendo sobre o hashtag que eu criei, o Brasil que eu amo. Esse hashtag, como eu falei nos últimos vídeos, faça parte do conteúdo que eu tô gravando e eu tô produzindo para vocês. Então todas as coisas que eu vou fazer nessa viagem estão relacionadas com esse hashtag. Eu sempre digo que meu conhecimento com a cultura brasileira é meio superficial. Eu conheço a comida, eu conheço um pouquinho da cultura, a música, os filmes, esse tipo de coisa. Mas eu queria conhecer mais sobre o seu país. E eu queria compartilhar o que eu tô aprendendo com vocês. porque eu acredito que muitos dos assuntos que eu vou falar sobre o Brasil fazendo esses vídeos para vocês são coisas que até vocês não sabem muito sobre essas coisas, sobre esses aspectos da cultura brasileira e do país. Não vou falar agora exatamente o que eu vou estar fazendo porque eu não queria falar os spoilers da viagem para vocês. Mas vai ser muito, muito legal, vai ser muito interessante. Eu também estou pensando que alguns desses vídeos eu vou fazer em inglês. Porque eu sempre amo compartilhar a cultura brasileira com os americanos. E eu sei que isso é algo que vocês gostam de ver com os gringos e agem com esse tipo de vídeo. Então, alguns desses vídeos eu acho que eu posso compartilhar um pouquinho do Brasil para as outras pessoas. E mostrar o Brasil que eu amo e vai mostrar o Brasil que eu acho interessante para o resto do mundo conhecer. Mas não se preocupem porque eu vou colocar legendas em todos os vídeos que eu vou gravar em inglês. Mas acho que esse dia é muito, muito legal para compartilhar minhas experiências. Não só com vocês que são do país. E como eu falei, vocês vão aprender coisas sobre o seu país que eu acredito que vocês não estão sabendo. Enquanto eu estou aprendendo também. Também vai ser muito legal se eu posso compartilhar essas coisas com as outras pessoas do mundo. Então, por isso eu estou chamando essa experiência, essa viagem como redescobrindo o Brasil que eu amo. Realmente eu estou muito, muito ansioso para fazer essa viagem. A gente tem 10 vídeos planejados para essas 3 ou 4 semanas que a gente vai ficar no Brasil. Então, fiquem ligados no canal para saber mais sobre os encontros. Sempre é muito divertido conhecer alguns de vocês. E como eu falei, eu vou postar mais sobre os encontros que vai rolar e os locais. Mas deixam aqui suas recomendações se vocês são dessas cidades que eu vou visitar e fazer esses encontros. E é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana. E vejo vocês aí no Brasil. Tchau, tchau, gente.